A Messi Mania está em alta na Argentina. Por onde se passa em Buenos Aires, painéis gigantes que exibem a imagem do craque do Barcelona podem ser vistos. E o mais recente ato desta estratégia é ainda mais marcante. Uma estátua do Camisa 10 foi inaugurada no bairro de Recoleta, um dos principais da capital. Ao lado dele, outras figuras marcantes da equipe nacional, Diego Armando Maradona e Gabriel Omar Batistuta. A ação faz parte da comemoração dos 20 anos de uma emissora de TV local e já atrai curiosos. Muitos posaram para fotos horas depois da inauguração. A concorrência é forte. Batigol passa praticamente despercebido e o assédio é maior aos dois Camisas 10, mais importantes da história do país. As estátuas estão localizadas na Praça na Recoleta, em frente ao cemitério onde está enterrado o corpo de Evita Peron, um dos principais pontos turísticos da capital. Mas, o Messi está o . . . Obrigado.